A maior dificuldade que não pode ter é mental. Não dá mais claves, não dá mais shows. Mas se calhar alguns meninos que estão na live já não chegam de contra com isso. Não dá mais, ainda divirtem a mãe. É mentira Tudo que esflou de mim Não põe paz Pra morrer tão mal demais Dá mal Não põe paz Pra morrer em creio teu demais Brutal, brutal Boa tarde e bem-vindo ao Black & White Podcast Únicas histórias Extraordinários e talentos únicos que encontram e inspiram e iluminam Hoje não tenho prazer de receber um artista especial Se forma de hoje o mundo é sentido Sentindo ele Não o olhando Nos convidaram um músico, cantor, cego Seja jornada na música Quebra tudo as barreiras de hoje E toca corações e mente De cada um de nós No saber um hobby hoje Maki Este é nosso universo de música De enfrentar teus desafios Com coragem Seja bem-vindo ao nosso podcast Elson Pires Maki, se sente hoje em Amano Boa tarde, boa tarde Antes de mais Um cumprimento especial Para todo o pessoal lá na casa O nome de quem eu estou É sempre um prazer Já, se sente-me contente É um programa Que ainda se insiste Já foi desde o começo Então, te ganho a vez E insiste-me com o teu prazer E a tua vontade De dar pessoas Conhecer mais Elson Pires Como pessoa E como músico Com o músico também Exatamente Prepara para nós Para ter uma conversa Sobre música Superações Que também muito Além de Que o que você está hoje Erson Pires E a minha primeira pergunta É contando Como foi o contato Com a música Mano, minha música E desde pequeno Tinha aquele Aquele beatinho dentro de mim E Da fala Minha paita tocava Minhas tios Já E música Para me falar assim Encontrar Na casa E Que foi mais difícil Foi aquele desenvolvimento E Ter que Me Dar pessoas A conhecer Me como músico Mas Para me falar Música Mesmo Encontrar Na casa Desde menino Ok Então, a tua música Dos pais Tocavam O pai Ou O tio Tudo Tinha envolvido com música Sim Embora Uma quinta fresca Você na fogo É que Chamam Aqueles ritmos Mais tradicional Mas Acho que Cheu alguém na fogo Conxenha O pai Como Tocador Não é que Chamam Montes anos Atrás Mas É que ela Falando na fogo Tem Muitas pessoas de fogo Que se atou De aquele podcast Tem pessoas Que é cá de Bozona Tem pessoas Que estão Sabendo De onde Que boi na fogo Falando De onde Que boi bem Bozona E onde Bom É um pouco Curioso Para Muitas pessoas Perguntam Para Muitas pessoas Sabem Que o nome A mim Não é sido Criado Na zona Que essa Flachada Mentirosa Com o seu orgulho E Com o seu Saudade Também E a mim Vem de De fogo De zona Acheada Mentirosa Para quem Que conhece E quem Que conhece Também Está ficando Sabendo De hoje Achar Mentirosa Para que lado Falando Mas Para que lado Que fica Para o norte Para o norte Para o patinho Para o sul Para o norte Corral grande Corral grande É norte Mas para a riva Muita fica mais Para baixo Muita fica mais Para baixo O que é de São Filipe Para o mosteiro Na estrada De baixo Exato Então quem Inspirou A fazer música Mariki Como é que inspirou A fazer música Mano Minha música Sim é que influencia Na sangue Mas Basta desenvolve Touve música Tchau A mim Para quem Que conhece Enquanto É mais pequeno Tinha um rádio Mano Gata Pouba Que é rádio Não Tinha um rádio Mentir Se acordar Não tinha Ele não E era Aquela Que era Minha inspiração De dia a dia Para Pronto Gata Fazer Outra coisa Já E era Minha música Já Minha Era um Gajo Mó Quinta Falou Informado Desde Piquinote E Contando o processo De criação de Boa música Pra Tiquinote Boa música Como é que é o processo Bom A mim Tudo coisa Para mim Tem que Vem de Coração E Tudo coisa Tem que Sentir E Para Falar a Verdade Descreve Tchau Descreve Tchau E Graças a Deus Uma semana Tinha Uma chance as minhas inspirações. Aquele grande hit que chama No Poipas, é uma música que não gosta dele, é a base a lume só para trás dele. Falando no processo de criar aquele músculo, a minha fã é a música. É muito bonito, sempre não está sem contacto, acho que não está falando tudo dia. Era muito bonito, um jovem mesmo humilde, estava ali semana passada no podcast, empreende choco ele também nas últimas duas semanas. É um gajo cheio de visão. Não está trocando ideia, não está trocando ideia, talvez ele está falando uns temas, ele está falando, ele está mais perto do estúdio do que mim. Então ele está falando, tipo, ele está falando, não está para pedir um tema, não está dando ideia, não está dando ideia, então ele está mais perto do estúdio, ele está criando, ele está mostrando, não está trocando ideia, não está falando assim, não, se não pode fazer assim, ele está falando, já tem problema. Mas sempre com aquele com aquele boa disponibilidade de tentar fazer coisas com isso. Então, já, sempre, por isso que eu estou falando, um grande obrigado para ele, ele dando seu suporte em tudo que você trabalha. Então, já. Baselumi é um label que você assinou com ele, ou é só aquela música que você trabalha? Tudo com música? Tudo, as minhas músicas eu não trabalho junto. Foi ele que abriu a porta, mas também que eu posso esquecer de chamar o Platini Beats, que é esse que posta na minha, mas não está chegando, eu também entra naquela conversa, mais detalhada, onde que, pronto, eles abriam a porta, mas o que tudo começa, já não está chegando. É aquilo, mas é aquilo que me desenvolve, pode estar falando de tudo, pode ir para o Platini e fala, tudo que ele... Platini Beats, já não conheceu ele, sempre tem aquele nome, que não tem algo que é Platini Beats, já não conheceu ele muito antes, já sempre eu falava a mim, eu não estou a fazer um beat, não estou a fazer uma coisa, mas eu sei, e tudo que eu uso é nessa hora certa. Então, pronto, eu não estou a falar, claro, eu não estou a pressionar alguém para nada, mas se coisas tem que acontecer, ele está a acontecer naturalmente. Então, eu falava, já, que tem problema, não está a fazer. E eu, também, desde que, quem ouve esse trabalho, eu sei, aquela melodia, aquele sentimento, na música, tocando, eu falava, eu acho ele, é fudido. Desde 2010, parece que essa música começa a sair no YouTube, já, eu fico tipo, com aquele, eu falava, um dia, eu tenho que dar a fala, para não trabalhar junto, mas eu falava. Você vai ter fã de Nito? Você vai ter fã de Nito? É, mas eu não imaginava, mas eu também trabalhava assim, você vai ter fã de Nito? Eu não tinha noção, mas eu não estava a trabalhar assim. Então, em 2020, tipo, eu estava, eu estava na rede social, e, eu lançava aquela música, em Amundo, que, a maioria de alguém sabe, mas foi um grande hit. Yeah. E, então, eu fazia um, um cover, mandava, se, alguém está fazendo, está mandando, está pôr na story. mandava, Nito, hoje é pôr na story. Mas, aquela coisa fica Nito, para a mão de pessoas, fica até dar o feedback mesmo, pô, gajo, qual é eu? Gajo, eu canto, fazer, um cover muito sábio demais, eu tenho talento, mas, eu sei, nunca liga aquela coisa, para mim é normal, nunca tinha noção, podia servir, uma oportunidade, então, Nito, bem, pensar, põe aquele, aquele vídeo, põe na página, põe na página, põe na página, pessoal, e, de um a dez, que o canto que eu sei, chamar ele merece, eu, usa, rebenta em a mano, e fica fudido na casa, eu, eu, mensagem, eu, 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 põe de cedo, like, são sete e tal, não foi eu, fudido, mano, canto bem de tarde, já, Nito, foi eu, e, mano, já entrava em contato com ele, dois anos, antes, mas já lá, nunca, nunca trabalhava, pronto, tudo que você tem, sem momento certo, por isso, eu, não acredito no momento, então, chega lá, e fala, eu, e, não sabia onde, se entrará uma oportunidade, pessoas, recebeu um, um, fiche, falei, eu, vou que saber, mano, se vou chamar uma oportunidade, não, mas eu não, não estou pedindo nada, e, eu, eu, não estou, não estou, não estou fazendo, mano, Platini, já sempre, já me fala, Platini, também, já falava, ele, mas, ele dá uma oportunidade, para mim, ele está chamando, merece, eu, falei, que tem problema, Platini, faz o bicho, manda-l, E eu falei, eu tenho alguma ideia de letra, de coisa que eu queria. Eu falei, ai, mano, não tem nenhuma letra ali. E então mandou ele fazer uma estrutura, para uma experiência, e eu estava fazendo uma estruturação melhor que mim. E eu estudei, até ficou mais fácil de estruturar ele. E depois notou já que o Zé que está lá, mandou ele, que é apaixonado. Não sei se algum dia nós lhe chegou, eu ouvi ele. E está falando apaixonado. E aquela música que está falando mais de mim. E que mesmo, não está falando de uma pessoa, e não está falando de alguém que não gosta dela, você entendeu? E tem uma parte que está falando, você sabe, mas a minha visão é perfeita. E, bom, aquele coisa tem uma panha-bede. Nito, baixo, estrutural, ele põe alguma parte, que está ficando melhor. Seja como tudo ser experiência, ser qualidades. Então, eu, coisa panha-sabe, coisa bem preparada. Um beijo, eu falei, ó, bem estúdio, bem estúdio. Vai um dia, ainda lembra, era dia de independência de Calverde. Ok. Dia 5 de julho. Mais estúdio, eu, você coisa de Deus, nunca faz. Antiga, eu, aquele músico... Eu, eu, Nito, eu falava mesmo, mais ou menos 40 minutos, eu já não tinha ele pronto. Yeah. Não sei, música, às vezes, você fazia outra romba, você não... Mas aquela era... Você estava para conhecer, mas era a obra de Deus, ninguém catataja. Yeah, catatajava. Então, e, coisa lá, Nito, eu falava, eu, 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 nunca grava alguém na meia hora, 40 minutos, Eu falava, ó, eu, também, minha experiência de estúdio. De lá, eu, depois do que ele, eu falava, não, cozer, eu não te dou um tirinho na live. Just by live. Eu, cá, coisa, Janito, da toque, um beijo, entra live. Eu, que a live já foi um viragem, ó, de tudo coisa. Eu, minha mãe, tá falado, de lá, tudo coisa muda. E pessoas ficam até a esperar, te acham ansiosos. Até a espera daquele músico. Sim, mambi. E, eu, minha própria, então, tipo, anda falando, é aquela que, que, se calhar, é a maior música. Ou seja, é aquela pessoa que se conhece, que são amassas. Sra, recortou. Aquele músico que você fala dele ali, Boa é Capaz de Cantar La Capella, eles são? Bom, xa, xa onde eu vou, Max. Bom, ele tá falando assim. Tinha a paixão na pavô, Tinha a paixão na pavô, Tinha a oportunidade, Tinha a oportunidade de unir nosso coração, De tornar um sol. Tinha a oportunidade, Tinha a oportunidade. Tinha a oportunidade, Tinha a oportunidade, Apaixonado Pabô Bussabimami é Dificiente visual Mas pabô Minha visão é perfeito Bussabimami é Dificiente visual Mas pabô Minhas olhos estão brilhando Cabo deixa ali Minha visão Pega namo no sigi Rumo a felicidade Bukatar apendi Antajura Fidelidade Sinceridade Wow Brutal, brutal, yes Elson Tem alguma preferência Na música Estilo de música Que opta Para ele Qualquer música Que você canta Acho que Para falar a verdade Mas ainda tem Um estilo definido Acho que Se entra na tudo Que aquela inspiração Se é de momento É capaz de Dar o povo Entende? É É Um gajo Apaixonado Você tem que Chora O trabalho Tem problema Tem problema Tem problema E você sabe Você sabe Você sabe Na coluna Esse que é essa flanga Mas Esse tipo É uma flanga Começa há tempos Entende? Que evolui E você Que não se sente Sabe Para mim Nunca Que é um gato Fica a porta A aprendizagem Eu gosto Não sei Com o bom Que aprende algo Que o tempo mostra Não sei Com o Samir Que aprende algo Que o tempo mostra Eu acho que Não sei sempre Aberto A criticas E construtivas E pronto Negativos Também Tipo Não sei sempre Disponível A aprender Qualquer Segundo Mi É aberto A tudo Ele é muito importante Falaram 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 Sometimes Quando você está Passando Hoje não tem Samir Motiva Dão voz lá mano Opa Esqueci mano Se aquela coisa Eu tenho Alguma pergunta Interfere Mas Nos está a falar Até agora Se canta música Que Elson Pires Já tem lançado Desde o momento Quatro 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 Então Eu tenho Talento Divino Normalmente Tem que ter Prática Para Música Bem cantado Bem gravado Sabe Não Que ele é muito importante Agradecer nisso Que tem Tranquilidade Mas Sempre também De ganhar máximo E Como é Só alguém Para empurrar Eu tenho que Ter força De vontade Para ajudar Então Graças a Deus Que ela nunca Falta E Tenta sempre Fazer O mais profissional Possível Embora É fácil É fácil É só uma letra E uma melodia Negocinha E eu tenho certeza Disso Já vou falar Muito Que ele foi A pessoa Que deu A oportunidade Platini Ele é produtor De música Para quem sabe É um jovem Que está para trás De sucesso De vários artistas Principalmente de fogo E de fogo E de fogo E não só Principalmente Principalmente Um gajo Que teria Algumas oportunidades De Mandar Um abraço Esperar Messa na live Mas Eu teria Oportunidade E aquela mesmo Que não mestre Aquela que Que jovens Messe tempo Música E por exemplo Se Caprecer alguém Para a oportunidade Talvez Ficou mais difícil Vou poder ter dinheiro Do mundo Hoje Imagina uma coisa Vou ter bom dinheiro Vou ter experiência Vou ter um estúdio Um produtor Que tem calma Que se preocupa Só com o seu dinheiro Estou gravando Mó que ele crê E vou precisar pagar Só com aquele dinheiro Que está chegando Nunca Nunca Turbos Música E platini Que está para trás Na instrumental Sim Tei 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 momento e platina que produz e tudo o que é? Não sei, mas que entra naquela parte, é delicado, mas em tato, mas não deve tocar nela, mas tem deficiência visual, mas também, mas senti-me que, primeiramente, é um grande exemplo para os meus episódios, mas que existe limitação e então eu estou contento que nós não estamos contentos, eu falo muito desculpas que nem que eu imaginava que fosse da clube, mas você não é desculpa, você não bota cerveja. Cerveja vai andar no corte, mas a vida, se você viver direto, não acredito mesmo, mas se você viver direto, com respeito, Deus te ajudou a viver mais isso? Deus te ajudou, exato. Mas senti-me na música, a visão tem alguma limitação? Está possível, está possível. Está falando mais dela? Bem, e a visão está limitada a sua coisa. Está limitada a sua coisa. Por exemplo, se eu gravar um estúdio, eu tenho aquele apoio, e mesmo na investimento, investir também na música, eu tenho aquele apoio. Já naquela parte, a visão está dificulta, mas quem tem uma boa família, Bons amigos, pessoas que creram o seu Nunca afrontam A mim, graças a Deus E de que ela não tem nada de reclamar Até hoje, como sempre Minha família suporta desde o começo Ainda lembro Aquele primeiro música Quanto que Que coisa ia ser pronta Na casa, tudo de alguém fica Com água na hoje, de alegria Ah, bonito Foi simplesmente Espetacular, até hoje Qualquer coisa que a gente está fazendo Ou não, qualquer família Assim, sempre Mas, Elson A música que teve mais impacto O que é que ela não pode passar Tipo, ela é Que ela é que toca na show E Ela é apaixonada A apaixonada também foi uma música que Normalmente, aqui embaixo A pessoa está cantando comigo E depois, aqui a gente está saindo de palco Tudo ela é que está dando um bom feedback Está abraçando Que ela é que é o meu maior orgulho E eu fazer minha caminhada Mas sempre com aquela humildade Depois de cada show Para ir de palco Para ir para o camarão Direito ao público Eu não quero ir de palco Eu não quero ir de palco Ou para o outro Só foto Eu não quero ir de palco Eu nunca estou de palco Minha visão é para me abraçar Para sentir que a energia É positiva ou negativa Uau Então, é que ela é que você devem perguntar Bom, a maior reação de público A Nino, a boa cegueira E a maior reação de público Você limitou Na fãs A maior reação de público Não, naquela Graças a Deus Que ela força Que entendendo Que a maior reação de público E Eu não falo Depois de cada show E, mano E cada energia positiva E abraço E beijos, mano Aquela que está para um Hora que me vai a casa Que me põe a cabeça Na trevisseira Eu falo Vale a pena Vale a pena Para o modo E, mano Nesse mundo De hoje Ainda falo, claro E É capaz de vir É só coisa sabe Não, é, mano Tem coisa Que está meio que menos sabe Mas se bom Dentro do bom São energia positiva Aquela energia positiva Você acaba para ganhar Aquela energia negativa Então, mídia Que o negativo Ou que ela está chegando A mim Está tomando, tipo Como um exemplo Para melhor É que é uma coisa Que está feita Que está parando Para falar Eu nunca sei fazer mais Exatamente, ó E Ele pichando Antes Eu canto Que ele pichou Eu falo, né Quem quiser também Um podcast E tal Eu me lembro Que ele está envolvido Naquele que é positivo Para você Que ele é Nha 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 Gol para a vida Então Eu falo Que esse é bem humano Que está a cantar Ele é cego E cata hoje É um rio Para morrer Para morrer Você tem uma família Cego E cata hoje Ele é cego Cata hoje É lógico Não pode Mas Ontem Me dita Naquela conversa Lá Muita Bá Cosa 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 Claro Então A menta Que ele está Muita hoje Para morrer Quem se foca Não no sentido Que se uma menta Hoje Que tem problema De visão Hoje É melhor Naquele sentido Mas Bá Bá Hoje De uma forma Diferente E para mim Ele é um Hoje Mais real Não É aquele que Ainda falou Pessoas Mas Nunca Peço Acabar Com a minha visão Mas a minha visão Não se conta nada Mas Talvez Não tem Aqueles Ainda 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 Dentro De mim Que pronto Para explicar As pessoas É difícil É difícil Quase É impossível Só para Conviver Com Para Para Conseguir Entender Para O tempo Mas E Mas Graças a Deus Não tem Ainda Uma mente Inteligente Mas Graças a Deus Deus Dá Um Força Que É só A mim Que está Carregado Dentro Meu Naquele Ponto Não está A chamar Vos fãs E pessoas Na casa É curioso Para saber O dia a dia Na casa É mod A minha Dia a dia Na casa É música E Ainda Segui Música De desporto Também De desporto Mano Credo É ferrenho Desportista Que Ainda Segui tudo Succer Basque Tudo 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 Não tem Informação Tudo Se eu perguntar De qualquer Aluno Não tem Ideia Mas É tipo Succer Succer Vou Recordar Na Sônia Time Time Preferido Porto Porto Já não Mária Não sabia O Cintia Mas Aquela Minha pergunta É A mim Gostaria De qualquer Coisa Desconfortável Qualquer Maior Medo Exato Mano Claro Se alguém Tinha medo Morte Mas Nunca Se alguém É medo Me É decidido Minha Mano Me É decidido E Tipo Não tem Uma forma De Hoje Coisas Que Se Que É Difícil Me Instalar Para Aumentar Então Não tem Medo Assim Não tem Não tem Um Coisa Que Tá bom Medo Para Fazer Nada Não tem Brutal Brutal Deixa eu fazer Uma pergunta Interessante Você Tou de Rumo Um ouvinte De música Acredita Muita Parecia Músicas Desde Antiguidade Músicas Verde Antigo Que Rumo Que Você Tou de Músicas Hoje Em dia Também Para Ele Que Opinião Nela Músicas Hoje Em dia São Mais Descartáveis Fala Músicas De Hoje Em dia É Momento É Músicas Que Caçadura Tchau Na Tempo Mas Pronto É Para Músicas Para Dinheiro Ok E Para Más Que Vou Fazer Com Amor Amor Vou Estudio Aquela Hora Hora De Inspiração Mas Depois Você Vem Onde Canto Dinheiro Que Dê Canto Vou Fazer Então Músicas Menos Estaduras Na Tempo Músicas Estaduras Durando Tempo Então Todo Alguém Você Está Apanhando Quem Que Pede A Momento Você Fazer Marketing Você Dá Uma Beijo Você Fazer Troco Você Bá Rilas Músicas Até Desaparece E Ouvir Por exemplo Um Gil Cimedo Um Beto Dias Um Bully Mundo É Cacim Mas Por Exemplo Não É É É É É É É Afro House Afro Músicas Mais Assim É Um Estilo Que Particularmente Gosta Gosta De Pronto Talvez Ou Nunca Não tem Que Tentar Não Tem Que Bá Na Onda Se Tio Bés Nunca Bá Na Onda Já Não Sete Ficar Parado Não Há Tempo Mas É Um Estilo Sabe Mas Talvez Mensagem Que Talvez Não Está Passando É Que Estão Construtiva Assim Mas Em termos Ritmo Wise E Sabe Alguns Artistas Goste Os Artistas Favoritos Que Mais Estou Houve É Quem Goste De A Muita Música Mas Gil Beto Dias Nito Nito É Que É Melodia Forma De Espresso Tocante Mas Não Estou De Música Mas Gil Que Inspira Em termos De Música Mas De Dança Eu Conheço Frontal Não 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 Se Cri Mude Para Outro Lado Mas Botei Colaboração Com Artistas Algum Artista Goste Não Ainda Não Ainda Não Mas Estou Pensando Ele Coisas Que Sempre Imagina E Imagina Espera Mas Estou Bem Concretizado Mas Estou Bem Ser Bom Mas Ainda Teste Momento Ainda Não Aquele Quatro Música Foi A Solo Esa Quatro Música Top Mesmo Esa Quatro Música Bem Gravado Botei Sonho Aquela Sonho É Um Álbum Mas É Difícil Para Mão É Só Gravar É Só Tem Outros Coisas Que Se Bocas Fazer Música Até Tem Que Alegria Que Mercado Exige Então Manha Sonho É Fazer Um Álbum Só Que Ela Imagina Desde Começo Só Que Pronto De Módica E Acredita Se Calhar Tras Singles Mas É Mais Fácil Para Cada Música Te Exige Cheio De Bom Em Termos De Emocional Em Termos Financeiro Então Acredita Matral Singles É Mais Fácil Exatamente Samir Se Boutem Bucir Círculo É Mód De Amizade E Amigos Cá Família Amigos Fora Boutem Amigos Que Nóste Hangout Nóste É É É Não Tem Muita Coutura Alguém Coutura Alguém Só Que Mó Quinta Fá Coutura Alguém Mã Tê Cô Coutelou Problemas De Sociedade Então Talvez Não Escolha Que As Pessoas Quintas São Más Perto Des Más Más Ami Falando Em Geral Nó Tad Coutura Alguém Nós Más Más Não Nó Na onde que já virou a show? Aquele palco que já virou a show? Na América, já cantamos em um x lugar. Já cantamos com o Nito. Uns três vezes. Já cantamos na Fete. Já cantamos na Santana. Na Fete, já cantamos um mês. Santana, já cantamos três vezes. Já cantamos na Fall River. Já cantamos na Connecticut. Já participamos com x artistas. Com o Nito, com o Tony Ficas, a Espanhol, entre outros. Exatamente. Ainda só Cal Verde, que ainda não vai. Quanto esperamos. Promotores de lá têm medo. Temos investimentos para levar alguém de ali. Esperamos aquele dia até chegar. Minha sonho um dia de ir para Cal Verde e pisa aqueles palcos grandes de lá. Mas aquilo, tudo que fé na Deus. Até exigir trabalho. E não está fazendo a minha caminhada tranquila. Não está esperando aquele momento certo. que está chegando. Elson, tenho uma pergunta para a Boli. O facto que vou catá-lo hoje. Ele pergunta ele. Não sou curioso para me fazer ele. O facto que vou catá-lo hoje. Já não me vejo alguém sempre alegre. Se me vim na casa. Não saí junto na carro. Ele é um jovem feliz, contente na carro. Só te rir. Gaspera, merci. Nunca teve um momento que você gostou de me sentir dentro de mim. Como é que eu desejava, como eu desejava, como eu desejava, saber moque mundo. Nunca vejo mundo moque. E tipo, bom, acho que a gente tem que começar a ler de chamfer de começo. Elaborando. E nesse com deficiência visual. Mas, tipo, tinha um pouco de clarezaão, assim. Já falo de clarezaão. No olho esquerdo. Tenho 15 anos. Ele entojava cores, lights, que se usa lá. Já não tinha aquela... Não tinha aquela noção de tudo. Por isso que hoje, nunca fica tão, assim, traumatizado para a Boli. E não tinha noção de tudo. O único moque foi. E, graças a Deus, minha mentalidade tornou-me mais forte. Que nunca caiu moque da sua. Não, depressão, algo do tipo. Tipo, não estou já 100%. Mas não tinha um pouquinho de noção de cor. De desculpas. Mas nesse é que o problema de vista. Logo no início, quando eu não sei, porque eu estou já direito. Não. Eu estou já cor, um coste mareado. Mas não olho esquerdo. Só não olho. Sempre nesse é que o problema de vista. Mas, tipo, depois de 15 anos, não sei, não sei, não sei, não sei até brincar. Acaba para acontecer um accidente. Já acaba para perder agora tudo. Contar, não sei, quando disse. Tipo... Se é possível crer, não é? Não, não sei até brincar, não sei. Não há fogo. Não está brincar com tudo que usa. E com pedra, e com tudo que usa. Você quer brincar, daí era má. Tipo... Talvez tem coisas que está só para acontecer. E tem um amigo... Sou pessoal, recortou. Tem um amigo que risa lento hoje. Também fica cego. Já. Não, está acontecendo. Não há fogo. Não sei. Não há tempo atrás. Não está brincar com tudo que usa. Então... Não está brincar. Eles dão com pedra. Acaba para apanhar na ojo. Não sei. E coisas que está destinado. Como é que apanhar na braça. É que apanhar na pele. É que apanhar na... É que apanhar na ojo. Pronto. Foi um momento um pouco mais difícil. Se mequinhos podem imaginar. E que foi fácil. Tive que ficar internado. E... Tive que perder mesmo... Tive que perder sentido. Depois de uns três dias. E... Choque foi duro. Você... Acorda no hospital com o rosto inchado. Depois de três dias. É que nada fácil. Mas depois... E... E um gajo que acredita na Deus. 100%. E... Pediu-lhe para dar força. Para... Para superar. Para continuar aquela pessoa que me era... O que eu estou falando? Que me era antes. Embora seja. Ainda tem aquela visão. Para dar força. E para continuar. A minha vida. Então... É aquela que Deus dá. Então... Ainda falo. Depois de que ele... Ele tornou-me mais forte. Ele tornou-me... Um gajo super positivo. Que está escrito a viver coisas diferentes. A mim... Ou assim... Não estou contando o problema. Por exemplo. Não está apanhando a cabeça. Não está apanhando o lugar. Ainda tenta ajudar de melhor forma. Quem puder. Você pode... Que ela vai tornar uma pessoa que... Ainda falo. Aquele pouco que não tinha. Não tem que... Não tem que te fazer como. Põe em algum lugar. Para sentir aquela dificuldade que você está nele. Para não poder ajudar de melhor forma. Nem se conhece palavra. Com a palavra você tem força. Você entende? E... É que ela... Para a maioria... Aqui alguém... Por exemplo. Aqui não estou hoje. Alguém assim. Não está tentando a medir. Dor de alguém. Você entende? Tipo. Eu acho que ele já... Nunca te imagina. Que hoje. Você percebe? Nunca te imagina. Se imagina. Ele vai sentar frustra. Não está deprimida. É verdade. Para a maioria. Mas não estava a medir. Se for... Nunca podia ter metro para dor de alguém. Você... Mas eu creio para ir mais deep naquela. Deixando sabe. Mocê buxinho. Mocê buxinho. De quando que eu penso. Eu faço assim não. Eu não tenho que estar vivendo a minha vida. Eu não tenho que ser positivo. Eu não tenho que crer. Para uma pessoa. Você está pensando mais fácil. Mas ok. Você não fica positivo. Já não fica. Não. É que ela é fácil não. Mano. Tem notas que sonam. Que estão bem amados. Você pensa coisas. Talvez mais fodidas. Que... Eu não estou a fazer aquilo mais. Não estou a ser mãe. Tudo que ela está vendo a cabeça. E... Coisa que talvez pronto. Cadaquinha tem que ser feio. A única coisa. E ora. Pedir Deus. Mas só também. Aquela que até te ganha. Que força tem também. Às vezes. Naquele momento. Também se há alguém positivo. Está me enabulado. Pelo menos. Eu não sei que essa faunada. De... De... De grande coisa. Mas também. É que essa paul não é de chão. Eu tenho que sentir aquela força. E me... Pronto. Eu senti aquela força da minha família. Tipo. Eu não estava na igreja. Não estava na igreja. Não tive uns tempos. Se eu estava na... Eu só que esse tempo. E eu ficava... Não só fala. Na Who... Que idade que tinha? Quinze. Quinze. Então. Bem um dia. Eu falei... Eu falei... Eu... Hoje... Eu não sei. Eu não ia para a igreja. Eu não ia para a igreja. Eu não estava no dia. Eu não estava na igreja. Minha mãe... Minha mãe falamos assim... Não. Eu ainda hoje. Eu estava na igreja. Mas tipo. Ele falou... Eu não ia para a igreja. Mas você... Eu tenho que estar em vita. Eu coisas. É poeira. É tudo. Eu não. Eu conheço. Mas, tipo, que ela fica até fazendo mais forte, tipo, a mão de coisa. E não tinha que ficar mais diferente pra alguém pegar na mão, com tudo que usa. Já coisas estão mudando, tchau, não é? E para mais que eu crer, já tem que trabalhar naquele que é necessário. Mas com o tempo, já fica até a volta normal, aos poucos. E pessoas que estão recebendo, estão dando suporte, deixando falar de melhor forma. Está falando tudo que você está ficando direto, está pegando a mão, está dando aquela energia que o meu coração só também esteve. Exatamente. E já diz, pronto, adapta, já fica normal. E assim, eu falo, claro, o maior prazer é falar com as pessoas, principalmente as pessoas que estão passando por dificuldades. Para dar moral, para mostrar, mas nada é impossível, se Deus crer. Boa, boa. E já ouviu um cara, seu religioso. Tipo, tem alguma frase de Bíblia, alguma coisa que você inspira nele, que você medita nele, que você está triste, que ele não sabe pegar nele para ele levar? Não, eu falo assim de Bíblia, mas eu sempre acredito, mas uma coisa que a gente pensa, a gente fala, pô, mão, para Deus jurar. E tem mais uma frase que também, a gente fala, que a gente fala, para dar de comer quem tem fome e dar de beber quem tem sede. Não sei o que é, tipo, se eu tenho dinheiro para andar, se eu me ester, pide, mas eu vou preparar outras pessoas, vou pedir. Mas as minhas palavras, quem pode dar, não dá? Não se tenta construir aquela pergunta ali, mas é uma pergunta também delicada. Se um jovem com tudo mora, que tem um limite, que tem tudo coisa, que tem uma deficiência, mas hoje em dia não se reclama de outra coisa. Não está, não sei, qual que é a minha pergunta, não está achando se faltando algo para completar, não sei, não tem muita coisa para não agradecer. É verdade. E tem pessoas que têm coisas grandes que estão faltando. É verdade. A deficiência de vista, aquela é uma coisa que a gente imagina, está na médio. Seis anos por cima, jovens, dias ali que cortaram o moco, cortaram o pé, aquela é uma coisa que se você imagina, você não acredita, imagina. Não, é difícil, por isso eu só falo, meu irmão. E elabora um discurso para um jovem que tem tudo, mas você até reclama de uma falta de algo nessa vida. O problema é que você está contando, mano, é para a morte. E os bebês nunca estão reclamando nem de saúde, não estão reclamando de bens materiais que nunca têm. Que é o problema. Se pedir a Deus para o mais importante que é saúde, que é saúde, que é saúde, saúde mental, saúde de... Todas coisas. Aquela é já nunca se foca a ciência, não se foca... Ah, eu... Pô, eu tenho aquele, eu tenho aquele... Enquanto eu tenho possibilidade de um dia até... e nunca se foca naquilo que é mais importante que é mental ou saúde corporal em geral que ela nunca se foca nela eu nunca me sei nunca pedi nada graças a Deus, pedi minha saúde do resto, não está a luta se te ganha um momento que é para mim é que eu estava a apontar alguém também é para mim é que eu estava a apontar nós tudo tem nosso destino traçado só que nós o esperto contra nosso destino boa, boa, boa eu gosto nós não estamos vivendo competição problema você não quer mais aparência infelizmente ok, quem que está crescendo chique mas talvez não está exagerando um pouco não está ultrapassando além de nossa capacidade está confunde tipo assim não sei lá um evento já me sei se não tem uma camisa vinte dólares não está gravando aquela camisa não está gravando aquela de cem ou duzentos às vezes que é mais feio é que as pequenas coisas que se não mudarem não está a ter um mundo super melhor não está a ter um mundo diferente mas não está a falar claro é com uma coisa que também muda fácil não está a ter um mundo mas eu te mando um mensagem para responder right back para responder right back tenta que a fala em inglês não está a ser sim não está ok eu te mando um mensagem para responder não está falando mas ela só não está respondendo mensagem Fábio 25. Sonday, Fábio 25. Tipo, essa é a Tobina Live, né? Sim, essa é a ele sim. Tipo, que ela essa francha, swipe up to unlock. Tipo, para um deslocar. Se mandou um mensagem, eu acho que ele é bom mesmo, eu estou conseguindo o gelo. Sim, para o lado. Não faz um teste. Já mandou um mensagem, eu estou conseguindo dizer que é um flow. Só para um deslocar. Não, não, tranquilo, tranquilo. Tipo, que ela programou na iPhone, é voiceover. Então, ok, obi. Tipo, que ele é Snapchat, YouTube, Messenger, Facebook, tudo que é isso. Já mandou um mensagem, eu estou conseguindo. Ok. Tipo, eu não sei se... Ok. Seguindo um flow, mandou um mensagem? Espera, já é onde eu sei entender o primeiro, responde a flow. Ok, obi. Double touch to select. Obi, obi, eu estou seca atento. Active now, unread. LPD, Yaya, M1NH, Emanu, 2.16pm. É modinha, mano. Oh, shit. Seguindo um flow, já. Oh, shit. Seguindo um flow, já. Não, eu estou pensando em um flow coisa à toa. Não, ok, mais um beijo, pessoal, mais um beijo. Seguindo um flow, exatamente, é modinha, mano. É a única coisa... Ok, ele está falando tipo, é modinha. Tipo, é a única coisa que ele está falando diferente. Mas nós... Tipo, eu não tenho o decorado. Você entende? Que é NHA. Que é NHA. Tipo, às vezes ele está falando NHA. Ele está falando NHA. Ouvi, 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 ouvi. Selected. Channels. Button. Ouvi. Active now. Unread. LPD, Yaya. M1NH, Emanu, 2.16pm. Ok, ok. Cos é que nós entendemos? Me não entendemos. Me não entendemos. Me não entendemos. NHA. Chico de NHA. Me não entendemos. Maslow. 60%, 55%, 50%. Ok. Channels. Ovi, eu sei que eu entendi. Active now. Unread. LPD, Yaya. M1NH, Emanu. LPD, Yaya, is typing. 2.16pm. Ok. Eu entendi, Samir. Go assistindo. Go assistindo. LPD, Yaya. LPD, Yaya. Put isso in safra. No, that shit is crazy. Yeah. Damn. Tipo, ok. Shine, 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 shine. Shine, 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 shine. Type a message. Text field. Tap O. Tap O. I. Space N. Isso é só meu nome de mensagem. Isso é escreve que eu rap. Isso é escreve que defest. NAA. NAAA. O Imanu. NAAA. It's going to be that fast. NAAA. No, ok. Tipo, quel program. Ok, ouvi. Quel letra, ouvi, ok, ouvi, ouvi. Cap O. Ok, quel letra O. Ok, ouye, ouye, ok. O, nta podea derriba dela. Ok. O, nta chikanta double tap. Pomo, kelinta double tap. Assim. K. I. I. Send a message. Okay. U. Oi. No way. Oi. De fã e morre, mano. No way. Yeah. No way. É tomar uma mensagem. É do que se mongou tomar uma voz. Mastigo ou o voz. Não, voz é mais fácil. É mais fácil. Tá expressa. Tipo, a minha. Não, tá expressa mais. Você. Yeah. Uau. Tipo, é que a palavra não tá escrevendo. Tá escrevendo tranquilo. No, that's crazy. That's why. Damn. Y. U. E. A. A. L. L. E. E. Send a message. Que ele é cultura geral. Que ele é aula. Não, é pra pessoas terem noção. Bom, que ele é um parte muito importante. Pra mãe, às vezes, me importa se eu te comunica com pessoas. Na música. Eu, graças a Deus, não te recebi mensagens. Mas pessoas, às vezes, estão tendo aquele complexo. Mecamente, se eu te respondesse. Eu, graças a Deus, não tenho tecnologia na mão. E, mano, da família, tinha o grato, né? Bem, marca cedo. Já foi com 17 anos. E, cedo. Bem, tive que focar tchau no começo. Que foi fácil. E, pra mãe de mim, encabasse tudo junto com pessoas deficientes. Visual. Mas tudo na New Bedford High School. Normal. Ou na escola. Ela é uma coisa que ajudou a tchau. Ajudou a tchau pra mãe de... Tipo, não tive que conviver com pessoas que têm visão. Então, mim, aquele era um desafio. Mas era um desafio que mim gostava tchau. Pra mãe de... O que eu quero fazer, eu também até ficava atrás. Não tinha nenhuma forma de fazer pra ele. E ainda gostava. Não gostava. A mim gostava de coisas que... Que tavam câncer. Mas depois, ainda bem respirar fundo. Ainda falei, valeu pra ele. Eu tenho que figure out depois. Uau, uau, uau. Por isso, já... Uma escala, coisa, tecnologia, vai até pra cima. Até vira mais bom. Bem na minha mão. Que hoje... Pô, não tem as minhas mensagens. Tem as minhas redes sociais. Quase tudo. Snap, Insta, TikTok. Ativo, ativo. Ativo. A brincadeira. A brincadeira, eu não sei, mas... Bandeira mensagem, você vê que responde. Não, that's... Mas tipo, é pra... Mesmo que... Por isso que eu falei, aquele podcast ali, também seria interessante. E em termos de... De mostrar pessoas. Eu não estou falando de educar pessoas. De mostrar, mas... Nada é impossível. Se eu aqui, essa coisa, nada é impossível. Bom, eu me dei bom coração. Mas acredito, acredito. Eu estou lá num... Skala, ali sim. Skala, yeah. Mas nós é ungrateful. Bom, eu ainda reclamo de shoes. Você entende? Eu reclamo de... Sabe o que é que é fútil? Você entende? Sabe o que é besteira? Não, eu ainda assisti aquilo todo dia. É assim, empanho. Se um dia, alguém está reclamando um curso, eu falo, ó, com a preocupação. Tudo o curso tem que ficar direito um dia. Exato. Cabeça frio. É aquela palavra de motivação, para moda. E nada. É triste, para moda. Não te exige cheio para nós, vida. E horas que não está bem, aquilo que alguém põe. Isto é, ser vestido, que não vai vestido. Exato. Sim, não vai vestido. Sabe, você está tendo cinquenta, mas... Na caixão... Não, na caixão, é muito, é escatacal salvante. Exatamente, mano. Na caixão, é penachão. É, penachão. É aquilo que ainda faz sempre. Não, por isso, ainda faz sempre também, mas não agradecer aquilo que Deus dá. Nunca que nunca nos esforça, tipo, ok, não esforça para ser melhor, mas nunca que não prejudica ninguém, nem que não exagera na coisa que nunca tem. Rapaz, rapaz, rapaz. Você quer dizer que você lida pensa, uau, uma pericastra, uma ideia mais de fazê-lo, você entende? Eu me desco-me para ele, não sei se a minha subconsciência, sei lá, não sei não, não sei se a minha paz, não sei se a minha paz, não sei se a minha paz, sabe, você entende? Rapaz, você entende? Mais ou menos. Não, é sério, não sei não a prestiência para a minha cabeça, não sei não a prestiência para a minha cabeça para o frio e pio. Você entende? Não sei se a minha cabeça, não sei se a minha cabeça, não sei se a minha cabeça, você entende? Eu entendi. oi oi damn, oi cara, oi gente, entrando na live entrando na live ok oi, eu não sei na cinquenta e tal minuto oi oi essa vai comentar na live na live na essa vai comentar na live no way pessoal, eu acho que nesta Samir, você pensa só na live se tem alguma pergunta interessante não, mas na live não, eu sou focar ali duzento por cento porque ele é escola que me... Alson Pires Alson Pires já pui eu lá rapaz, já pui na live Alson Pires eu acho que você já comentou na live não, não, não é Paulo Rodrigues que comentou não, eu sou um pouco ali também para pessoas que não usam ok, share share close say something share now button share net posting ellipses back ok, encher as pessoas que têm perguntas eu bota apoio ali ai muita bota passa tipo é coisas que pronto com o tempo fica mais bom e usa-lo tranquilo por isso não está querendo para pessoas terem noção mesmo móquinha dia a dia que não está a fazer tudo o que ela não, mas ele é que ele é crazy é coisa que você espera é um bom mundo é um bom exemplo não só para modificiência ou o que for é um exemplo para a boa mentalidade que eu tenho periodo você entende para muita gente que tem um problema que você pensa assim não ele é mal com a vida o problema é alegre que ele é um coisa fodido e que ele é um tema também muito importante que a gente gosta de tocar nela que às vezes nossa família famílias talvez também que te ajuda aquela pessoa em específico tem que família que tem complexo com aquela pessoa na rua para morrer doente doente pode ser manco cego ou whatever tem que família que tem complexo de levar aquela pessoa um lugar para divirtir para morrer aquela pessoa tem problema aquela pessoa que tem problema a boa que está passando que tem mais problema aquela pessoa uau uau boa 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 forte 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 se você gosta de tudo tudo mais é que te chega na boca mais é que se ela gosta de tudo você não é o boc se pode fazer que ele costa para que eu e a boa na casa se você cresce para dar um volta e a maior e botar de pin de alguém na parte da casa eu vou jogar com não eu vou jogar com e não se inscreva de uma volta por isso que eu falo uma família boa família importante e mim minha família está levando todo o carro se um irmão está levando o outro está levando minha brada muita roda todo o carro cabeça sofreu mas aquela é para uma de boa família para uma essa que tem complexo de andar com mim na rua não tem boas famílias não tem grandes amigos que creem rei de tchau por isso que mim é super grato para aquele que não tem aquele que manha Deus pode bem dar onde imagina tem que é que é importante para mim o mais importante é aquele que tem um banco a perder você mora dentro de casa ele é um pouco personal mas o que a mãe responde o irmão o mãe o pai o mãe o irmão com a mãe ok ele é importante ele é uma coisa que não tem para as pessoas entenderem por exemplo a maioria de pessoas falam assim eu estou com coisas para uma família tem aquele complexo de ler base ou se isso é um problema e tal ok naquela parte de problema entender o mundo de hoje é um pouco tough mas do resto ele é uma boa música ele tem noção de coisas é moda ok por exemplo sim para um show eu conheço aquele artista só com a sensação de ser naquele vibe e por exemplo ok ele é um show na Strand mas de 20 20 muito ele ganha mas ele é um show que ele é lotado Ana de Santos desculpa Ana de Santos é para a família ele é um mano incrível é uma grande amiga aproveita para mandá-lo um abraço forte e mandou a mensagem love you forever mano é na mim também só aquela sensação só aquela sensação de estar lá de de viver aquele momento e sabe minha brother nunca me sou de aquele artista mas tipo não tem a forma de odiar que pessoas talvez que te entendam mas aquela emoção aquele show em si é uma sensação sabe aquela música então por isso tinha o mesmo se tem alguém que tem um problema trai aquele dia para ele tenta cuidar dele ele vive ele tem aquela noção que coisa funciona ele tem aquela sensação que ele sabe sabe que ele sabe que ele que ele tem todo lugar mas cada lugar que ele vai não tem a forma de viver ele não tem a forma de viver ele não tem a forma de viver ele é por isso que ele tenta dar para mesmo ali na live para pessoal que tem suas famílias que tem algum problema que ele tem que ele não tem que ele que ele crê ele 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 experiência em pessoa Exato, sim, bom apelo David Pires Você sabe quem? Sim, sim, meu irmão é mais grande Ele é mais bonito que ele, ele é mais filho Esse ali Esse ali está mandando Minha mano, o gato, o meu único boy Junto com mim Não, ele é minha irmã Eu amo você, mano É minha irmã, deixa eu ver se você é campeão ali na ginásia Ah, vê, o trem que ele pergunta Ele é dentro da cabeça Não sei onde ele com o peito levantar, com o braço levantar Não sei onde ele está, meu irmão Não, um gato só fofinho Mas não começa forte Não começa a estar, meu irmão O peito está fora O peito tem que estar fora O peito tem que ter, ele sabe Algum membro que vem Que ideia Mas depois o peso é tranquilo, né, Jim? É, tranquilo Não, a mim Tem uma coisa que é fulida A mim está Por exemplo Se já me ali a primeira vez Man, está apanhando noção de lugar rápido E ainda acaba para ficar, assim Confortável Ou seja, a gente fica naquele espaço confortável Então, ginásio está todo dia A gente tem aquela noção De aquele lugar é moda De coisas é moda E ainda fica Deve ficar tranquilo Às vezes, a pessoa está Deve ser um gato Deve ser um gato Deve ser um gato Deve ser um gato Minhas irmãs sempre Se as hoje um coisa Assim Essa reportamos Assim, para não ter noção O que está O que está acontecendo Então, essa acaba para falar Assim Tipo, a pessoa está parada Deve ser um gato Tipo, a gente fica tranquilo É um gato Deve ser um gato Deve ser uma opressão Não é nada É uma coisa que Já se é habituado Com ele Não é que ainda Falei, já se acostumado Se não Lá fotos E ainda fica tranquilo Exato E a David É ali seguro Gente que nós Não sei ali Já está Passa Saiba Hoje em dia É só com a Elson Pires Não sei sair de ali Não sei comer Não sei lá Divirte, mano Hoje não sei Para um dia Para não passar Saiba Tranquilo Obrigado Muito obrigado Obrigado Para o convite Enggosto ali Que esse tipo Conversa ali Tipo Há que alguém Fá em entrevista Tipo Ainda estou sentindo Impressão Mas nunca Falamos nem Para entrevista É mais Para conversa aberta Conversa aberta Não sei Não sei Não sei que te agradece Amor Queria um aprendizado Para todos nós Todo dia Não tem tudo Basicamente Entre aspas Para não ter tudo Controlar na vida Não tu fica a te reclama Sim Às vezes não tu reclama Sem necessidade Só hoje Eu vim dar naquela aula Mas é que ela sofreu Vida Vida tem altos e baixos Uma guinda Fala Minha vida é Camar de rosas Mas Hora Se que eu Tenho O espírito Se analado Positivo Tem momentos Que tipo Tem que Uma guinda Fala Tem que pôr a cabeça No trevesseiro O povo pensa Tipo Uma coisa Se chamar E depois Aquele outro dia Mais um dia Melhor forma E Ele levanta Com o espírito Positivo E supera Aquela negatividade Exatamente Elson Tenho um pedido Quem sabe Fazer Para uma De uma fã De aquela música No Poipas E Aparece-me Eu não sei Na letra final Não tenho desejado De ouvir aquela música Na capela Lí na podcast Um tirinho Antes 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 Por exemplo Não gostaria de fazer Aquela pergunta Para uma podcast Quem está bem ali É jovem Exemplo Jovem artista Jovem que espelho Para outros jovens Que estão bem Um podcast Então E Se calhar Eu vou responder Ele pergunta Ali Manda Pediu Para Elaborar Mais um Beste Para Bude Jovens Um conselho Que cresciga O caminho Que não cresciga E jovens Que se sentem Limitados Com certo Tipo De deficiência Se uma Moscava E as pessoas Tomam Aquela coisa Já se fica Depressa Para todo esse tempo A conselha-se E É que é o final do mundo Para morrer Estão De deficiência Mas pode conseguir Cantar Mas pode conseguir Balco De show Você pode conseguir Sair no rock Contente Bajam Você pode Que existe Limite É Não A maior mensagem Quinta Que me pode deixar E Para Sempre Sempre Pés Acredita Amanhã Pode ser Mejor Que hoje Uma Dificuldade Maior Dificuldade Que não pode Tem É mental Se nós Mentimos No right Place Nós é capaz De conseguir Aquilo que não Cri Então É Para Se manter Com o Pensamento Positivo Hora Que coisas Mal Bem na vida Pés 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 Amanhã Tudo Vai ser Mejor E Amém Se Levar Dia A Dia E Estar Fazendo A Caminhada E Poder Cair Um Bês Ou Doce Manda Levanta Dez Passo Para Frente Se Tornar Cair De novo It's Ok I'll Get Up Again Por Isso Para Não Ser Positivo E Principalmente Para Famílias Eu Ajudo As Pessoas Que Eu Sendo Do Casa Se Eu Sendo Com Dificuldade Ou Cham Mental Ou Que Que For Noss Tento Ajudar Para Mãe E Hoje É Mãe Pode Ser Bó Então Não Juntam E Acredita Mesmo Nós Tudo Juntos Nós É Más Forte Muito Boa Mereço Uma salva De palma Para Aquele Súr Que Fez Obrigado Então Não De que Ele Não Põe Paz Lí Não Ser Nos Black Podcast Obrigado Passe Convite Portas Aberto Põe A partir De Hoje Um Amigo De Black White De Casa Lí Tudo Não Tento 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 Tranquilo Obrigado Mais Único Coisa Que Se Preocupado Quando Você Canta Jogo Porto Estão Mas Do Resto Um Obrigado Pessoal Obrigado De Coração Nos Que Assistindo Nos Pagés Vídeo Pelo Menos E E Sá Gosta Canta Com Energia Porta Ganha Começa Lá Sá 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 E Responde Pó Que Busta Mal Com Me Sá 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 Pó Mó D Sá B Man Ad An K Faze É E S Contou Mentira É Falou Mal De Mí Bo Acredita Fica Mal Com Mí Es Contou Mentira É Falou Mal De Mí Bo Acredita Fica . 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